Nossa mano! Eu quero te ver! Ih, que? Ah, tá bom! Vamos fazer o que eu tô aqui, é o Henrique! E o Totti, vai ficar com mais um vídeo aqui, pra tu, a Camina, pra tu, a Pica do Junk! E não esquece de se inscrever no canal, dá um like, as próximas, as insinuações, né Totti? Eu... Corri negada! E a mão dá esse fit para seus amigos e para para o fit, não é? Bora, galera. Esse jogo aqui é muito complexo. Pô, você não... Eu me escordei no lixo. Cara, não dá pra ela. Toti! Olha, apareceu ela aqui na foto. Então vai ser você. Ai! Ela falou... Ai, 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 ai. Corre! Eita, poxa. Eita, cadê a foto? Ah, calaca. Eu não... Não! Não! Eu não quero morrer, poxa. Deu merda. Já tá aqui? Ele mentiu. Deu merda. Já tá aqui, poxa. Falei, deu merda. Eu não quero morrer. Ai, calaca. Quero ir aqui, ó. Um marcho. Marcho. Márcio. 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 Tá vendo, Márcio? Me conte onde que você nasceu. Me conte antes que você me nasceu. Me conte onde... Tope! 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 O que... do que a tala não é minha casa. É, me parece o meu olho. A que é a lá de porça? Não é? E lá de cor. A seca. O sí. Que é que você lhe olha porça? Ah, foi a porça? A que é? Lá de cor. Aika lá. Aika ali. A canina. Poxa, aí não tem nada, tá congelado. Ué, aqui tá a pessoa, não tem uma coisa. Eu, o que ficou? Tem que precisar do fogo, não é, Antônio? Tem que colocar. Tem que colocar. Ó, caramba, corre, corre! Caramba, corre! Falei, velhão de 1 ml de piada. Atalaca, atalaca. 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 Calma, filho, só que não. Eu falei da água. Foi, não sei, não sei. Atalaca! Pode quitar, menino. Atalaca. Feliz. Feliz. Que? Poxa, melhor. Eita, puxa. Sujou aí também. Corri. Muito obrigado. Abre essa merda. Atchê, atchê, atchê. Aê! Aê! Esqueça tudo. Abre! 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 Eu consegui a madeira. Que susto, Poxa! Abre! 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 É difícil, né? É bom para mim sentar. Poxa, que porra! É para lá, como é que eu vou botar? Aê! Eu consegui o pé! É para lá, poxa! Para lá, para lá, para lá. Deixa eu botar aqui, poxa. É minha, é minha. Para lá, filho, para lá. É para lá, como é que eu não me saio voltar? Voltou! Poxa, poxa! Poxa, poxa! Poxa, poxa, poxa! Corre, negada! Raca, raca! Não estou juntando muito bem comigo, né? Corre! Ali, rabinho! Corre, negada! Corre, raca! Que susto! Que susto! Eu vou ir do lixo! Eu vou ir do lixo! Fui no... No Vex? É, é. O cachorro... O cachorro... No Vex dele ser o lixeiro, ele é inteligente. É? É, é. O cachorro... É inteligente e morrendo, poxa. Caraca! Ah, poxa! Que susto! Me giro... Vai, se toca meu bom... Tem um rabinho... Que susto! Não se toca meu bom... Tá ligado! Seu rabinho... É, caraca! O cachorro... Fica sozinho, cá! Ah, caraca! Vai ter um rabinho! Caralho! Abidjaba! Ei, cara que moleque fez? Abidjaba! Calma! Eu fui no vermelho! Tipo! Como? Como? Tu me arrisou? É o Dick Philk! Caramba! O que é? Ah, cadê? Não sei! Não sei! Foi no vermelho de fogo! Ah, que te olhou! Ah, caraca! Caraca! Eu tô me cagando em terror! Eu peguei! Eu peguei o carro dele! Tô limado! Tô limado! Tô limado! Corre! Abidjaba! Caraca! Ah, diriça! Ah, ó! Ah, porra! Vem, diriça! Vai tá motorizado! Toma! Ah, diriça! Ah, tá ventosinho! Ah, diriça! Vai pegar merda, jubisqueiro! Cadê? Ah, jubisqueiro! Isso daqui, poxa! É uma emergência! Tá pegando! Foi, lubisqueiro! Ai, menino! Ah, caramba! Ah, caraca! Ah, caraca! Vai tá motorizado! Eita, caraca! Ah, caraca! Morreu! 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 O Henrique tá pesado! Ah, caraca! Eu falei que ela foi seco! Ah, caraca! 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 É certo, poxa! É certo, poxa! É certo, poxa! É, caraca! É, caraca! Ó, caraca! Ó, delícia! Ah, caraca! Ó, caraca! Vai, 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 vai! Sai, delícia! Sai, delícia! Sai, delícia! Vou deixar meu carro motorizado aí! Socorre, avó! É, caraca! Eita! Eita, poxa, minhó! O que é isso? É, caraca! Deixa eu pegar o pelo, poxa! Deixa eu pegar o pelo! Deixa eu pegar o pelo! Não sei! Tô, eu não quero cair! Conseguiu! O pétalo é deslizado! Ai, caraca! Achei! Vai, caraca! Valeu! É, caraca! Olha lá, velho! É, caraca! Caraca, velho! Tá, velho, poxa! Se eu consigo nem andar no motorizado, se eu consigo andar no meu carro, ó, ó, a delicinha, pega pro papai, ó, 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 cadê o D.M. Build, pô, 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 cadê o D.S.T. Bieber, ô D.S.T. Bieber, vou te ensinar como que eu andar de carro. Eita porra, eita porra, eita porra, galera, eu não falei pra ela, eu falei, eita porra, eita porra, entendeu, não foi? É, eu tava até a graça da Sky, hoje em dia, eu fui da Sky, a roça, a rovinha, eita, eita porra, eita porra, que mina da Sky, porra, calada, velho, ó, calada, Eu acho que eu não entendi nada Fala aí de novo Então, pessoal, acho que vai vir Mas eu sei que é todo bem, só pode fui Um beijo, um abraço, fui Tchau, pessoal